Se você já ouviu falar sobre o Godzilla Omniverse, parabéns meu amigo, agora saia porque vai ter critica pesada sobre jogo. Calma meu esquilo, bochechas, eu vou falar o motivo. Por que o jogo tem um lado ruim nesse vídeo aqui? Para começar, os iniciais são uma bosta, menos Mothra. Bem porque os iniciais são ruins, bem eles além serem fracos e golpes com pouco dano e não tranca um nem um bafo de bode. Se você quis comprar um monstro como Destroya ou Godzilla da Monsterverso, sinto muito amigo, mas tu vai sofre. E além disso, o sistema de compra é uma bosta, já que você tem que comprar com as moedas e os quartzos das mesmas quantidade. Ou melhor, você tem que comprar da mesma quantidade nos dois. O balanceamento das lutas são tão hard para um caralho, e tem vezes que eles nem deixam você se mexer porque o filho da puta não para de bater em você e tu morre. Agora vamos falar o elefante da sala, os anúncios, anúncio para lutar, anúncio para sair e voltar. O único lado bom que você precisa deles para reviver, por exemplo, mais a pora do jogo, só funciona com o Wi-Fi. Bem, o vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado e obrigado Iago Lopes por me inspirou para fazer esse vídeo. E deixem o like e se inscreva no canal, se não for um pomba lesa. E não deixar o like e não se inscrever é corno.